Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se é a sua primeira vez, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações, já deixa o teu like aí para ajudar o vídeo e claro, não esqueça de deixar o teu comentário que eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho. Bem gente, muito tem se especulado sobre a relação realmente da Rose com o Gugu, se existia algo a mais ali de concreto, se realmente aquilo era uma família ou se realmente era simplesmente um contrato, como nós já estamos ouvindo isso já há algum tempo, mas ninguém ainda tinha visto esse contrato, essas informações e vazou alguns dias esse contrato e é algo que realmente confirma as informações que nós já sabíamos, que realmente eles se uniram para ter os filhos, que os filhos nasceram por inseminação artificial, não tem nada de errado nisso, né, cada um forma sua família da forma ou da maneira que quiser, né, o problema é quando eles metem, né, para aquelas pessoas que estão ali tentando entender realmente o que aconteceu, porque querendo ou não os fãs também fazem parte da história, porque os fãs estão sempre, né, querendo saber notícias, principalmente, né, do Gugu, a gente quer saber o que aconteceu, se foi realmente um acidente, se foi um assassinato, né, claro que os médicos aqui, o laudo médico, né, saiu como se fosse um acidente, mas é difícil acreditar nisso, né, mas no contrato que eu vou mostrar para vocês agora, fala realmente, né, que eles se uniram para o bem-estar dos filhos, que os filhos nasceram de inseminação artificial, né, e fala que o Gugu também pagaria todas as despesas e tal, quando o contrato foi feito naquela época, era uma média de 18 mil reais os gastos, as despesas, né, que seriam corrigidos a cada ano, dependendo dos gastos e também da, né, da inflação, dessa coisa toda, o custo de vida, né, que sempre está aumentando, não abaixa nunca, e, então, fica comprovado isso, né, gente, de que o que está, o que acontece é o seguinte, às vezes, as notícias, ou qualquer coisa na vida, né, às vezes, o que eles fazem, eles aumentam um pouco, mas dificilmente as pessoas vão mentir por um assunto, né, que é, principalmente esse, né, que é tão delicado. Eu vou deixar para vocês aí, então, a foto do contrato, né, para vocês lerem, também um texto que explica exatamente o que eu estou tentando falar aqui para vocês, tá, que vocês podem ler, para vocês entenderem mais detalhadamente, mas ficou provado que, realmente, ali não existiu amor, ali não existiu, né, existiu a união de dois amigos que se conheceram há muitos e muitos anos, né, e que, vendo as fotos deles, você realmente percebe, pelo menos, né, o que eles tentam passar é que eles eram um casal perfeito, né, pelo menos tinham amizade ali, um carinho muito grande pelo outro, apesar de eu ter ouvido falar que nem amizade, realmente, eles nem se davam tão bem assim, mas eu não acredito nisso, eu acredito que, realmente, né, eles só se juntaram para ter esses filhos porque, realmente, existia uma amizade e o Gugu acreditava que a Rose nunca iria trazer problemas para ele. O que vocês acham dessa história? Eu vou mostrar, então, o texto para vocês. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, deixe o seu comentário, que é o mais importante. E vamos lá, então, às fotos do contrato e mais algumas informações para vocês lerem. E vamos lá, então. E vamos lá, então. E vamos lá, então. E vamos lá, então. E vamos lá, então.